Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos no programa Papo em Dia. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa para todo mundo. Você quer vender, né? Todo mundo quer vender algum produto, precisa se estabilizar, está pensando numa profissão, está pensando em algo novo na área empresarial. A gente vai assim articulando. E chegou o segundo semestre, né? Então ou vai ou vai. Não tem mais como pensar, não. Porque parece que o primeiro semestre o pessoal ainda ficou um pouquinho mais lentinho. Será que foi isso? Vamos entender a percepção de mercado? Vamos conversar um pouco sobre como está? Então vamos lá, porque nós trazemos uma especialista aqui no estúdio para que a gente fale disso. O nome dela é Mônica Lobenchus. Ela é consultoria de vendas. Muito obrigada pela presença. Oi, Juliana. Eu que agradeço. Sempre bom falar em vendas e como a gente pode fortalecer o mercado. Isso mesmo. A Mônica é especialista nessa área. Você é até interessante para as pessoas conhecerem um pouco o seu histórico. Sempre trabalhou nessa área, Mônica. Me fala um pouco. Juliana, eu empreendo há 30 anos. Então eu conheci todos os prismas das vendas. Desde o momento em que você tem uma empresa e você precisa vender em nome da empresa. Até o momento em que você ajuda uma carteira de clientes a vender. Me especializei na área de marketing, depois de vendas. Depois de uma metodologia que chama Growth Hacking. Que quer dizer crescimento acelerado de vendas. E é o que eu costumo compartilhar com o mercado. Que interessante, né? A pessoa que empreende, ela já tem um histórico para contar sobre, né? Porque empreender no Brasil não é para os fracos. A gente sempre fala isso. E continua dessa forma, né? Por mais que a gente fale muito mais do empreendedorismo hoje, né, Mônica? A gente fala e isso tem tudo a ver com uma conversa que está rolando no mercado agora que diz sobre o futuro do trabalho. Porque a gente tem visto, né, novas formas, né? Nem todo mundo mais é CLT, muita gente é PJ numa empresa, outros se empreendem. Então, vamos precisar empreender ou por conta própria ou como intraempreendedores dentro de organizações. Mas o protagonismo do empreendedor, de buscar alcançar objetivos, superar e bater metas, precisa fazer parte do comportamento de qualquer pessoa hoje. Com certeza. E, Mônica, vamos dar as dicas, né? Aqui a gente tem um começo de ano, foi isso mesmo. O sentimento do mercado foi uma certa estabilidade, não sei qual palavra que usaria. Como que está o sentimento de mercado, primeiro? A gente já veio, assim, jogando contra no mercado internacional, que tinha aí uma perspectiva de crescimento bem baixinho, de 2%. O Brasil ainda tinha uma perspectiva de 7% a 10%. Tinha muita insegurança do mercado em relação a como seriam esses novos primeiros meses no Brasil. Mas agora a gente chegou, né? No meio do ano, já vamos virar o semestre. Então, o mercado precisa entregar o resultado até o fim do ano. E a gente já está vendo esse aquecimento agora. Tudo que não aconteceu no primeiro semestre vai precisar desenrolar agora. Ô, Deus! Aquecimento, essa palavra... Aliás, está um frio, né? Meu Deus, o seu frio, literalmente. E chega de frio nas vendas. Vamos aquecer isso. Para aquecer. Então, a gente tem diversas áreas do mercado e tudo mais. Qual seria o primeiro passo, talvez, Mônica, em seus diversos setores, para que o pessoal possa agora segurar esse segundo semestre de uma forma mais plausível? Eu vou usar uma palavra só, que é planejamento. E dela eu vou falar mais algumas dicas aqui, Juliana. Ter uma meta. Então, tem muita empresa que não cresce porque não tem uma meta cravada. Então, ela não sabe quanto ela precisa faturar esse ano. E aí, qualquer número serve. Agora, se você tem uma meta, você vai falar Bom, eu tenho seis meses para entregar isso. E aí, você começa a trabalhar estratégias, novos canais de vendas, novas promoções. E muitas vezes, você consegue bater sua meta. A gente precisa ter esse número e esse prazo para alcançar. Primeira coisa é meta. Primeira coisa é na conversa. E aí, como que faz o planejamento disso? Aí, a gente faz a engenharia reversa. Se eu tenho seis meses para bater essa meta, o que eu preciso construir mês a mês? É como uma reforma de uma casa, né? Você não fica com a casa pronta em um mês. Ela tem etapas, mas lá no fim do ano, ela vai estar pronta. No planejamento de vendas, é do mesmo jeito. Então, você precisa ter lá quanto precisa ser faturado, vendido, mês a mês, até dezembro. E onde você vai achar esses clientes? E aí, é a pergunta de um milhão de dólares. Porque traz para a gente um exercício bem difícil, que é se colocar no lugar do cliente. E saber como ele compra hoje. E, nossa, isso é a maior realidade, né? Às vezes, a gente quer alguma coisa, mas não entende o cliente, não entende o que é a gente. Isso é normal nas áreas mesmo? É. É normal porque é da nossa consciência a gente pensar, né? Primeiro, na nossa situação, a gente exercitar só o nosso olhar. O que a gente vê, como a gente compra. E eu vejo muitas vezes empresários falando, ah, porque na minha empresa sempre foi assim que a gente vendeu. Porque é o estilo dele. Mas hoje, a gente tem diferentes gerações no mercado. Cada uma compra de um jeito. Hoje mesmo, eu recebi um estudo de tendências de redes sociais, mostrando que vai haver, assim, uma quebra de paradigma em várias redes. Me conta tudo. Me conta tudo. Eu vou contar. Tendências das redes sociais. E a gente sabe que, hoje em dia, as redes sociais movimentam o mundo, inclusive a economia. A gente tem diferentes gerações convivendo. Então, temos lá diferentes hábitos, formas de consumir. Então, a gente tem gerações que viram a internet nascer e estão lá em algumas redes e comprando num determinado estilo de negócio. E a gente tem as novas gerações que, nesse estudo, mostrou que foram muito impactadas pela pandemia. Com aquele sentimento de, será que eu vou sobreviver à pandemia? E elas já têm um comportamento totalmente diferente na rede social. Então, eles estão falando sobre fragmentação de redes. como você precisa ter conteúdos muito, muito, muito nichados, customizados. Ou seja, não adianta mais fazer a mesma promoção para todo mundo, usar o mesmo canal de venda para todo mundo, porque cada consumidor é muito individualizado. E as redes vão começar a mostrar isso para a gente daqui a pouquíssimos meses. Esse é um estudo que faz um mapeamento para de 3 a 5 anos. Então, a gente vai começar a perceber agora. Muito bom. A gente já trouxe primeira mão aí para vocês. A tendência que você já deve prestar atenção. E o que é mais legal é que a gente pode falar em níveis que são altos, né? Que são grandes as pessoas que têm empresas maiores. Mas empresas menores é a mesma coisa. Michar o conteúdo, fazer o público-alvo, fazer precificação. É a mesma tendência, só que em micro e macro. É isso mesmo, né, Mônica? Exatamente, Juliana. E o que eu vejo é que, assim, é muito interessante, porque o que diferencia um grande negócio de uma pequena empresa é que o grande negócio tem a sua meta traçada e faz todo dia o que precisa fazer para chegar lá. E, às vezes, o pequeno se distrai no meio do caminho, porque precisa apagar um incêndio aqui, porque faltou um funcionário dali, e ele se distrai da meta. Mas se você tem a meta, faz todo dia o que você precisa fazer. Olha para os pontos de melhoria e fala, nossa, se eu colocar um dinheiro a mais numa rede social, se patrocinar um programa, gravar um podcast, se eu criar uma oferta diferente. Melhorar um pouquinho a cada dia, todo mundo chega lá. Com certeza. E aquela receita do final do ano, como que pode avaliar hoje, em questão de tendência, para a gente falar da questão de serviços, né? Porque hoje a gente sabe que muito do empreendedorismo está na questão de serviços. É dar ainda essa venda do artesanato, por exemplo, de prestar serviços, hoje, como o Dog Walker, sabe? Tipo, vários setores que a gente vê que é a pessoa mesmo que é o empreendedor e ela que executa. Como tem sido isso também para as vendas desse produto, que tantas pessoas têm feito? É, funciona super bem. O que vale para o mercado inteiro, vale para esses empreendedores também, que é caprichar muito no atendimento, ter uma proposta de valor diferenciada. A gente precisa se destacar no mercado. Então, não adianta ser tudo igual. Precisa ter um algo diferente. Um lembrete, vai, digamos que seja um Dog Walker. Às vezes, ele sabe da rotina de medicamento daquele animalzinho, e ele manda um lembrete, ele fala de uma promoção que está acontecendo em algum lugar, de um campeonato, de um passeio, de um evento. É agregar valor. E, em geral, a gente faz isso com conteúdo de valor para as pessoas, levando informação e conhecimento. Nossa, isso é muito legal, né? A gente nem para para pensar, mas faz toda a diferença, realmente. E chama a atenção. Uma coisa aqui, esse alertinha simpático, né? Não é para ficar mandando 500 mensagens no WhatsApp, mas esse alerta simpático é importante. Eu ia fazer uma compra esses dias, que eu venho não fazendo. A pessoa deu um alertinha, eu fui lá e fiz. Como é rápido o negócio para dar resultado? Conveniência. Conveniência. Gente, que legal. Mônica, para a gente... É um primeiro momento. Até quero te convidar para próximos, para a gente falar realmente pontual. Mas a outra coisa que tem chamado muita atenção é a questão do ISG, né? Isso acho que não é que veio, ah, está vindo, não. Existe e pronto, acabou. Para todos os setores também, sustentabilidade? Para todos os setores, porque acontece como foi com a lei de proteção de dados pessoais, né? Alguém lá na Europa, nos Estados Unidos, começa a dar mais foco para isso, que realmente é uma questão importante, porque a gente está falando de preservação ambiental, cuidado com as pessoas, cuidado com transparência de informação. E aí eles cascateiam isso para os seus fornecedores, que vão para os seus fornecedores, e aí aquele pequenininho que presta um serviço para um quinto terceirizado, precisa já estar adequado a essas práticas. A cadeia de produção. É isso. Então, a própria venda que vai ser no final vai fazer parte de todo esse roteiro? E vai estar no contrato, né? Se você não for assim, você nem participa mais. Olha, para a gente é ótimo, né? Até porque a gente fala da Agenda 2030, a gente fala do desenvolvimento sustentável, o pessoal tem buscado, e todos os setores impactam de uma forma grandiosa, e o consumo precisa ser atelado a isso. A gente quer a venda, a gente quer todo mundo financeiramente viável, né? Mas a gente precisa pensar nessa sustentabilidade como algo natural. E as novas gerações têm isso mais forte ainda, não tem? Tem. Elas topam pagar mais por um produto e topam boicotar outros se aquilo não for sustentável, e não só a sustentabilidade do planeta, mas se não envolver um cuidado com a diversidade das equipes, das pessoas. Às vezes a gente vê marcas se pronunciando de formas tão inadequadas nas redes sociais, com vieses, preconceituosas, até em relação aos cuidados com as mulheres, né? Fora outros grupos. Então, todo cuidado agora é importante para a gente construir uma sociedade com mais valor na essência, né? Sim. Mônica, para quem está começando no mercado, para quem está entendendo, qual é a tendência de mercado mesmo em questão de novos players, né? Novos nichos e tudo mais. Isso, você também já tem contato com isso? O que vai estar em alta, por exemplo, em 2024, vamos falar assim? Todos os produtos e serviços ligados ao mercado ESG estão crescendo, a gente já vê isso. Tem um crescimento muito forte no mercado também para tudo que é tecnologia, a gente sabe, mas especialmente soluções as a service, que a gente fala, que são aquelas soluções que você compra por assinatura, como a gente tem a televisão, que a gente paga por assinatura e recebe todo mês. Então, muitos serviços estão passando por um processo de inovação para que possam ser entregues como uma plataforma, uma plataforma tecnológica que você paga todo mês, fica um preço mais acessível para ser consumido por quem é cliente e para quem é um empresário, ele tem a garantia da renda recorrente. Então, essa é uma grande tendência no mundo. Fora isso, a gente tem uma tendência também de pagamento pelo serviço só. Então, algumas coisas que a gente pagava uma parte inteira, a gente vai poder comprar por horas, por blocos menores, o que também torna tudo muito mais democrático e faz parte dessa economia de compartilhamento que a gente tem falado muito. Então, todo mundo ter acesso a tudo de uma forma que ninguém é dono de nada, mas pode pagar pelo serviço mensalmente ou por uma parte. Olha, você falando isso, me veio à cabeça a questão de... é, né, consórcio, seguro de carro. Muitos têm falado daquela contratação específica. Por que a gente ainda não tem tanta confiança? O agente que é mais velho tem um pouco mais de reticência a isso, os novos já estão fazendo. Porque a gente vê muito mais barato, mas a gente não confia porque é totalmente digital. Por que isso, Mônica? Eu acho que tem produtos que têm problemas ainda. Os mais novos nem querem o carro, né? Já não querem nem contratar o seguro. Maravilhoso isso. Eu tenho dois filhos adolescentes que eles não querem nem saber de tirar carteira de habilitação. O carro, então... Imagina, gente. Né? Pra quê? E, por exemplo, eu passei por uma experiência dessa que eu fui comprar um carro pra empresa e o seguro não tem solução corporativa ainda. Essas novas plataformas. Então, na época que eu cotei. Então, tem uma questão também de evolução dos produtos. Sim, com certeza. E essa evolução dos produtos passa pelo nosso dia a dia e de tudo que vai vir a acontecer mesmo. Mônica, nosso bate-papo já trouxe aí pra vocês, gente. Então, planejamento e evento. Você tem como elencar cinco passos? Olha, gente, a partir de agora. Saiam aqui da frente, pensem na sua empresa. Disso, 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 disso. Dá aquela dica final aí pro pessoal. Vamos lá. Dica número um. Ter uma meta pra chegar lá em 31 de dezembro. E aí a meta é faturamento e lucro. Porque tem de sobrar dinheiro desse faturamento. Divida essa meta em seis passos. Que aí você vai ter um pra julho, pra cada mês até dezembro. Dica número três. Acompanhe os resultados todos os dias. Dica número quatro. Otimize. Otimize é olha pro resultado que ele te fala o que tá ruim e o que tá bom. Melhor o que tá bom. Acha um plano de prevenção pro que está ruim. Cinco. Vá atrás dos clientes. Não espere que eles venham. É isso aí, né? Eles estão no mercado. Gostei, gostei, gente. Uma coisa que eu não te perguntei. Delivery ainda continua super em alta. Cada vez mais. E vai ficar cada vez mais. Cada vez mais. Porque a gente tem visto também um reverso, né? Do pessoal abrindo bastante loja também. Aquilo que era delivery, agora tendo um ponto físico. É que tem uma tendência de... Eu falo que assim, é showroom. Tá. Então, o espaço é pra quem gosta de uma experiência, ele quer viver a experiência, mas é o delivery que vai trazer o dinheiro. Boa, boa. Mas eu acho que a gente tem assunto ainda pra falar nos próximos. Mônica, muito obrigada pela sua presença. O nosso podcast, videocast foi sensacional. Papo em dia, trazendo essas especialistas em vendas que sempre tem um assunto muito importante pra vocês. E passando dicas. Você pega aqui o conhecimento, leva adiante, traz com muita qualidade pra todo mundo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Juliana. Muito sucesso, hein? Aqui tá as horas pra você. Pra você de casa também, quer algum tema específico, tem aí no WhatsApp pra você. Fala lá, tava conhecendo tal profissional, convida, vamos entrevistar, manda pra gente. Tem uma lista já aqui de vários assuntos que nós vamos ter. Sabendo também que você comentando aqui o quero nos nossos comentários, a gente escolhe alguém pra ganhar também o ingresso pro cinema. Então a gente sempre tem uma parceria muito bacana e muito legal. Obrigada mais uma vez. Papo em dia com você. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma